e eu vim aqui na casa da minha casa da bebê eu sei que eu vou gravar hoje então eu vou fazer uma atrelagem com a Clara vou falar que a gente vai terminar nunca que eu quero fazer isso lógico com ela é o amor da minha vida né então eu vou fazer isso para ver se ela cai acho difícil mas vou tentar ela tá ali agora eu vou filmar quando ela tá ali gravando eu vou tentar fazer essa atrelagem gente eu vim para o quarto aqui que eu fiquei com meio cara emburrada passei na frente da cara com cara emburrada então certeza que ela vai vir para cá então vou pegar as maquiagens dela aqui e vou colocar o celular e aí eu vou pensar no motivo na hora que eu pensei com gente agora embaçou eu tô cansada vai juro oi amiga aí amiga mas tipo assim nós tô muito cansado velho eu tô e aí e aí o vídeo deu um problema eu não sei só que eu perguntei um problema comigo eu não gosto mais isso lembra aquele vídeo meu que era uma roupa é isso tenta fazer um com a gente não pode ir gente eu eu vi um negócio esses dias que era tipo assim ó Lucas presta atenção que você dançava assim tu 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 entendeu então o que você não viu o que você tá estranho gente tá esquisito aqui tá legal pegar pega para mim por favor o que você tá assim você não tá assim por nada uma decepção gente eu vou indo ali são estranhos tem que se resolver aconteceu alguma coisa tá muito esquisito isso vai lá não começa depois você fala não fala agora não é nada nada não é você tá exquisito por algum motivo você tá assim desde manhã o que que houve é só que não sei pode conversar comigo por favor tá conversando não você não tá conversando direito você tá falando ah depois isso aqui ai nada então já é alguma coisa você tá falando que não é nada mas é fala o que que é não tô assistindo bem embora não é isso não é outra coisa não tem a ver um pouco com isso não é nada não tem a ver com isso o que 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 falou fala pra mim que eu queria te fazer alguma coisa não acho que sei lá acho que sei lá gente tá tá meio meio estranho não sei a gente? não eu que acho que não sei você também está em relação a que? a gente como assim a gente? não sei pode ser a casa tipo muito próxima assim a gente grava bastante aí fica muito próximo assim aí fico meio Lucas a gente namora não tem como a gente vai ficar próximo ah sim isso sim aqui é muito não sei completamente e você já tá contando? há uns dias você tá pensando em que há uns dias não tá me falando? é porque o que tá bem sábio primeiro que não é saber o que é de verdade eu cheguei a uma solução solução ansiosa é solução não é uma solução tipo uma coisa que eu tô pensando com o tempo pensando no tempo nisso pensando ao tempo nisso eu não sei se a gente continua junto eu não sei aqui é muito... a gente tá muito junto sabe? aí fica gravando aí fica muito... a cabeça fica muito cansada não sei você tá contando de mim então? não de você de tudo não você tá contando de mim? não de tudo é um conjunto inteiro entendeu? é tudo que vai... vai martirizando mas aí qual vai a solução? a gente tinha que dar uma... uma distanciada uma... terminar tipo pra ver se é isso terminar? é tipo pra... pra já saber se é isso mesmo que eu quero ou não não sei não tem falta terminar de mim é só pra saber o que eu quero de verdade tipo só pra saber se é isso que tá acontecendo mesmo eu já tô muito desgastado sabe? você tá desgastado e você falou que não tá cansado de mim não porque isso é um conjunto é de tudo é de tudo então você tem que terminar com tudo também você tem que terminar com tiktok com o youtube com o que você tá começando agora com tudo então é eu vou dar uma afastada de tudo pra saber o que tá acontecendo de fato mas como assim? isso tudo veio assim do nada? você não vai falar? eu tava pensando como você teve um clique assim? eu tava pensando se era isso mesmo que eu queria ou não sei lá gente terminando tá você vai... supostamente você vai terminar comigo e virar das costas então tá, tá bom supostamente você vai terminar comigo e vai virar as costas pra mim você não vai falar comigo quando você morre você não falou a verdade não, você não tá primeiro... não primeiramente você passa vários dias pensando em uma coisa sem me falar nada só fica estranho comigo parece que então você tá comigo à toa porque se você tá comigo você quer... não, eu tô à toa não, se você tá comigo você quer me ver bem de alguma forma você acha que isso vai me deixar bem? você escondeu várias coisas de mim durante os dias não, você escondeu várias coisas de mim durante os dias eu escondeu várias coisas de mim durante os dias eu não escondi, tava tentando pensar... mas Lucas, se você tava mal comigo de uma coisa que foi o que você falou você tá há dias pensando nisso que tá cansado que é convivência você tinha que falar comigo eu tô chegando aqui agora porque eu cheguei em um ponto que é isso que eu... é, você deixa pra falar comigo de última hora sem ter preparo sem nada então você não gosta de mim, né, na verdade eu não gosto não, não gosta tem a questão de você querer me ver mal não, não quero te ver mal e por que você não falou com eu antes disso? porque eu tava pensando que eu ia falar é, mas você tinha que falar comigo, ó porque eu tô pensando em fazer isso pra eu já conseguir me preparar eu não sei o que meu coração não tá sentindo no começo era uma coisa e agora tá bem diferente eu não tô sentindo a mesma coisa que eu sentia antes de você eu não sei o que eu quero, entendeu? não, eu gosto de você só que de uma outra forma, entendeu? no começo era uma coisa, agora é diferente, entendeu? eu te perguntei desde o início se era isso mesmo que você queria eu te perguntei diversas vezes se você tinha certeza do que você tava fazendo eu demoro muito pra me... pra me apaixonar pra fazer qualquer coisa eu sempre te falei tudo isso e aí você vai fazer tudo agora? mas não é uma coisa que eu quero fazer mesmo te deixar mal é uma coisa que eu não tô sentindo mais, entendeu? é isso que eu não tenho sorte eu te falei mas é isso, eu não gosto mais eu vou lá na nossa sala você vai me fechar depois de fazer isso mas eu não gosto, eu não sei que eu te amo é uma trollagem você falou que nunca ia cair na minha trollagem isso é uma coisa muito séria vem aqui vem aqui gente, por isso que eu não gosto de fazer trollagem com ela ela vai ficar muito mal vem aqui eu quero falar com você mais sabe se eu vou terminar com você? você é o amor da minha vida não precisa ficar assim foi só uma trollagem pequena não, eu não fui pequena mas é porque você falou que nunca ia cair na minha trollagem não, mas é impossível você tá estranho comigo e aí você vai lá e faz isso porque ela nunca falou que ia cair, gente aí eu tive que dar uma pelada, entendeu? mas foi uma pelada ridícula não, não foi foi sim me dá um beijo me dá um beijo por que você tá chorando ainda? por que você acha que eu reagiria de boa com o término? vem aqui não me chama mais agora que eu vou terminar com você sou eu gente, então foi isso ela já está bem melhor já é nitidamente me dá um beijinho pra falar que a gente tá bem, né? gente, ela ainda está mal aham gente parece que ela ficou mal, não é mesmo? mas gente eu tive que apelar porque ela falou que nunca ia cair vocês viram nos vídeos anteriores que ela falou que não ia cair de jeito nenhum mas hoje parece que o jogo virou, não é mesmo? mas só que eu já tô esperando uma trollagem bem forte da parte dela porque eu sei que vou conversar com ela vou tentar voltar o vídeo agora vai pular e ela vai tá bem melhor você vai ver, ela vai explicar tudo e ela vai entender porque ela entende que eu conheço quem ela é gente, depois de algumas horinhas Kays tá de volta sem salva gente, mas sério não peço pra ele fazer isso comigo de novo porque é muito é muito ruim mas enfim eu não tive muita reação porque eu não tava esperando essa porque assim mas é isso gente já expliquei que eu não vou sair da vida dela nem ela da minha então se você gostou do vídeo já inscreva-se deixem o gostei comentem vão lá no meu canal mandem o insta da Clara no meu insta e é isso gente se você gostou já deixa mais comentários de fazer mais trollagem com ela e é isso gente um beijo mas cuidado com as trollagens que vocês vão olhar pelo amor de Deus não façam esse comentário vamos ver beijo e até a próxima tchau tchau